Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa ainda sente saudade de mim? Vamos descobrir, pessoal, se essa pessoa ainda sente saudade de você. Lembrando a vocês, tem uma promoção onde eu respondo sete perguntas, eu aumentei, por um valor que qualquer pessoa pode pagar, tá pessoal? É um valor para quem não tem como pagar uma consulta particular, tá bom? A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá bom? Mais uma do canal Enigma do Oriente, atendendo pedidos, eu vou permanecer com essa promoção, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o seu like. Muito obrigado, pessoal, por fazerem do nosso canal um sucesso, tá bom? Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você, se ela sente a sua falta. Traga energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir, juntinhos, se essa pessoa sente saudade de você, se ela sente a sua falta. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Olha, muita gente se inscrevendo no canal, muita gente participando, muito legal isso aí, tá? Obrigado. Eu leio todos os comentários, pessoal. Todos os comentários eu estou sempre olhando. Por isso é legal você sempre deixar o seu comentáriozinho, o que você acha do canal. Tem umas pessoas aí que vêm falar besteira no canal, eu ignoro logo. Tem gente que fala, ah, mas só sai positivo. Não sai positivo não, entendeu? Depende da opção que você escolhe, sai negativo também. Só que aqui é a vibração que você está emanando, entendeu? Se sai positivo, muito bem. Mas como o ser humano gosta de reclamar de tudo, né? Fazer o quê? Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Falou besteira, eu tiro logo do canal, gente. Eu excluo logo. Pessoa que não tem luz, que vá para bem longe de mim. Canal Enigma do Oriente, vamos ver se essa pessoa sente saudade de você, se essa pessoa sente a sua falta. A opção 1 e a opção 2 são para pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoinha. A opção 3 e a opção 4 é para quem nunca teve nada com essa pessoa. Era apenas uma amizade ou está conhecendo, ok? Opção 1 e 2 é para quem já teve. Opção 3 e 4 é para quem nunca teve, tá bom? Faça a sua escolha. Opção 1, o baralhinho roxo. Opção 2, o baralhinho branco. Opção 3, o baralhinho azul claro. Opção 4, o baralhinho marrom. Faça a sua escolha. Se não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou dar início para o vídeo não ficar tão extenso. Para quem escolheu a opção número 1, o baralhinho roxo. Se essa pessoa sente saudade de você, mentaliza essa pessoa, por favor. Mentaliza essa pessoinha aí, vamos ver se ela sente saudade de você. Canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, para quem escolheu a opção número 1. Essa pessoa sente muito a sua falta, tá? Essa pessoa está triste, está totalmente com desgaste longe de você. Uma pessoa que pensa demais em você, tem sentimentos, mas é uma pessoa muito orgulhosa. E por isso, essa pessoa não dá o braço a torcer. Vocês não estão juntos, houve uma finalização aqui. Tem sentimentos, essa pessoa tem sentimentos por você. Já está enraizado, tá? E lembra da história que vocês tiveram. Mas como eu falei, você houve uma briga, houve esse bloqueio e houve a separação. Essa pessoa sente muita saudade e sente muita falta de você, sim. E lembra muito de você, tá? Essa pessoa não se encontra bem. Essa pessoa que saiu da sua vida, sente muita sua falta. Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho e especialidade na área amorosa, tá? Tem uma promoção, aonde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, ok? Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Opção 2, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Se ela sente saudade de você. Vamos ver se ela sente saudade. O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente, né, pessoal? É o canal da Coruja. Segue o nosso Instagram, Enigma do Oriente. Segunda a sexta tem live às 19h lá no Instagram. O pessoal que escolheu a opção número 2 aqui, se essa pessoa, tá? Sente saudade de você. É uma pessoa orgulhosa, mas sente saudade sim, ela sente sua falta. Vocês também não estão juntos, houve um término, houve esse corte aí na relação de vocês. Essa pessoa tá triste também, desgastada. Mas essa pessoa aqui, ela tem esperança de ter uma reconciliação com você. Porque te ama muito, acredita no seu amor, pensa demais em você. Essa pessoa quer retornar pra sua vida, tá? Porque o sentimento aqui é muito forte. Pra maioria das pessoas, essa pessoa vai retornar pra sua vida. Pessoal, não tem como combinar com todo mundo. Por isso que eu falo sempre a necessidade de fazer uma consulta particular. WhatsApp, 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos trabalhos, feitiços e especialidades na área amorosa. Obrigado por se inscreverem, por deixarem o seu like, por compartilhar esse vídeo. Quero mandar alô pra Fernanda, um alô para Gilda, para Márcia, para Paula, para o Rogério, Pamela. Todo mundo que faz do canal Anigma do Oriente esse sucesso, tá bom? Eu leio comentários de todo mundo. Opção 3, pra quem nunca teve nada com essa pessoa, se essa pessoa sente saudade de você, se ela lembra de você. Vamos ver? O canal Anigma do Oriente é o canal que mais cresce. Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você aí. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Pra você da opção número 3, que pensou numa pessoa que você nunca teve nada, era só amizade. Essa pessoa sente muita saudade de você, sim. Veja essa pessoa se reaproximando de você. Essa pessoa com bastante desejo de voltar pra sua vida. É porque tem muito carinho por você. É uma pessoa que vai querer uma reaproximação. Eu vejo um novo início pra vocês aí dessa amizade e não demora. Essa pessoa, ela está passando aí por alguma barreira grande que ela vai precisar do seu auxílio. Essa pessoa retorna pra sua vida porque tem confiança em você. Você é uma pessoa amiga, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que sempre esteve ao lado dessa pessoa. Pra você que não conhece essa pessoa há muito tempo, esse ser humano está chegando na sua vida, ou acabou de chegar, é um ser humano que vai se envolver com você porque gostou do seu jeitinho, é uma pessoa que está passando por algum bloqueio, que você vai ajudar essa pessoa de uma certa forma. E a pessoa gosta da sua amizade e essa amizade traz confiança pra essa pessoa e vai trazer também amor, tá pessoal? Tanto que você não sai da mente dessa pessoa. Gostou? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Olá, o WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos feitiços, trabalhos e especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Com a opção 4, pessoal, pra quem nunca teve nada com essa pessoa ou está conhecendo. Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você. Mentaliza. Mentaliza esse ser humano aí. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Será que ela sente saudade de você, sente sua falta? Pra você que está conhecendo esse ser humano. Vamos ver se essa amizade aí vai virar algo a mais. Pra você que escolheu a opção número 4, essa pessoa pensa em você já assim. Você é uma novidade que está na vida dessa pessoa, tá? Vocês estão se conhecendo. Vem uma transformação nessa situação de vocês aí. Essa amizade pode sim entrar numa harmonia e virar amor, virar uma união mais séria. Vai, 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 vai existir desejo entre vocês, tá? Se a pessoa está carente, ela finalizou uma situação, aí apareceu você. E ela já te olha com bons olhos. Ela te olha com uma certa maldade. Procura saber mais de você. Procura saber da sua vida. Saber se você tem alguém ou não tem de verdade. Essa pessoa vai interagir mais. Por quê? Ela vai querer esse envolvimento com você, tá bom? Sente saudade de você e sente a sua falta. Esse é o canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like e se inscreva no canal, hein?